Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais umas Madragoas da Amália. Cá estamos para falar sobre mais um livro. Desta feita vamos falar sobre o livro A Morte da Avó, de Robi Amorim. É este livro sobre o qual vamos estar à conversa. O meu convidado é o Nuno Robi Amorim. Nuno, muito obrigado por teres vindo. Eu também que agradeço. Antes de falarmos sobre o livro, é um bocadinho da praxe aqui eu pedir aos convidados. Alguns ficam meio atrapalhados, de certeza que não é o teu caso, que tu és um excelente comunicador. E, portanto, eu normalmente peço sempre aos convidados para que se apresentem ao meu auditório. Principalmente se é a primeira vez que estás na Rádio Amália, calculo que sim. É a primeira vez, digamos, mas muito obrigado pelo convite. Foi muito simpático. Apresenta-te então aos meus ouvintes. Se pudesses apresentar assim de forma sucinta. Bom, vamos a isso então. Eu chamo de Nuno Robi Amorim. Fui jornalista durante quase 30 anos. Trabalhei, sou fundador, fui fundador da TSF. Tive lá alguns anos. Depois passei pela RTP, pela TVI, pela SIC. Tive muitos anos a trabalhar fora de Portugal, para televisões estrangeiras, com e para televisões estrangeiras. Nos últimos anos deixei o jornalismo ativo, passei para a parte contrária, para a assessoria. Estive numa embaixada em Lisboa e agora faço comunicação política. Porquê que deixaste o jornalismo já agora? Antes de passarmos ao livro, gostava de saber. Muito bem. Deixei o jornalismo porque é difícil fazer jornalismo em Portugal. Não é fácil fazer jornalismo em Portugal. Por exemplo, só um pequenino exemplo, quando nós vemos os pivôs das televisões britânicas ou das televisões francesas ou norte-americanas, vemos que são todas pessoas com mais de 60 anos. Então é muito valorizado lá fora a experiência ativa que tu tens do jornalismo e que tu ganhas na profissão. Em Portugal não. Quer dizer, é muito mais fácil ter uma redação com miúdos e idos da universidade a ganharem um terço do que tu podes ganhar enquanto sénior. E se calhar eles esforçam-se imenso, mas as coisas são diferentes. Não há uma valorização ativa do jornalismo em Portugal e é pena. Isso acontece porquê? É a questão do lucro? É porque fica mais barato, de facto, não valorizar o jornalismo? Sim, mas nós temos que ter a consciência. Nós somos um país muito pobre. Somos um país definitivamente muito pobre. Eu vivi quase 10 anos fora de Portugal e aí o ordenado da classe média portuguesa é um ordenado em toda a Europa, um ordenado muito baixo, que em toda a Europa seria uma classe inferior, uma classe trabalhadora com imensas dificuldades. Em Portugal vai-se sobrevivendo. Pronto, resumindo, somos um país de facto muito pobre. Não há investimento em praticamente nada, muito menos em experiências como o jornalismo, que neste momento ainda por cima estão a atravessar uma crise monumental. Quais são os principais desafios para um jornalista hoje? Hoje em dia o principal desafio para um jornalista deve ser de não ser despedido, imagino eu, manter-se ativo na redação porque a concorrência é enorme e há imensas dificuldades éticas também dentro das próprias redações. Por isso, esse conflito de manter a ética e a independência e o facto de manter alguma relação com a entidade laboral é o maior problema hoje em dia da classe em Portugal. Vês aqui às Madragões para nos apresentares, de alguma maneira, este livro, A Morte da Avó, um livro do teu pai. Exato, é um livro do meu pai. Não é fácil definir este livro. Terei que explicar eventualmente que este livro nasceu de uma provocação que eu fiz ao meu pai. O meu pai era um contador de histórias, eu passei toda a minha vida com o meu pai, ouvir as histórias do meu pai. Também jornalista? Exato, também jornalista. Foi jornalista durante a vida inteira, se calhar é por isso que eu hoje sou jornalista. A minha formação académica, eu sou de História e da Arqueologia, não tem muito a ver, embora trabalhemos factos. Mas eu lancei um desafio para que o meu pai registasse essas histórias, para que essas histórias pudessem passar para as minhas filhas, netas do meu pai. O que é que é este livro, para as pessoas, digamos que é o património imaterial de uma família de Braga, relacionando essas histórias da família com os acontecimentos que aconteceram no país ao longo dos anos, feitos com alguma imodéstia, eu posso dizer com bastante elegância, pelo meu pai, que escrevia muito bem. Contar uma boa história é sempre um equilíbrio entre dois fatores, entre a história em si, o poder da história que é contada, e também essa elegância, esse charme da própria escrita? É, sem dúvida. Quer dizer, eu não tenho essa capacidade. Eu sei perfeitamente que não tenho essa capacidade que o meu pai tinha. Quer dizer, aquelas pessoas que nos contam uma história, e cuja forma como a contam é quase deliciosa de ouvir ou de ler, que é o caso, eu não tenho essa capacidade. Há pessoas que têm, e há pessoas que o conseguem fazer, e eu acho que neste livro está muito bem conseguido. É um livro que, através da leitura dele, nós podemos ficar a conhecer coisas do nosso próprio país, da história do nosso país. O que é que podemos ficar a saber sobre nós próprios com a leitura deste livro? Exatamente. Bom, este livro é centralizado na avó do meu pai, a minha bisavó, que era uma senhora que nasceu, antes do mais tenho que explicar que há aqui uma enorme decalagem. O meu pai, quando eu nasci, o meu pai já tinha quase 40 anos, o meu pai é o sexto, e a minha avó, a mãe do meu pai, já era a sexta. Por isso, a avó do meu pai é uma senhora que nasceu na Maria da Fonte, em meados do século XIX. E ficamos a saber, com este livrinho, pequenas histórias, e ficamos a saber, sobretudo, que a história é feita de pessoas, e que não há muito que possamos ultrapassar para além das próprias pessoas. Isto é, todos podemos ter uma ideologia, defender uma ideologia, ser contra uma outra ideologia, mas antes das ideologias, antes das ideias, antes das vontades, estão sempre as pessoas que, quer nós queiramos ou não, são nossos primos, são nossos conhecidos, é o senhor da mercearia, é o senhor da loja, ou é o nosso parente, e tudo isto está relacionado. Numa cidade como Braga, que hoje em dia é, claramente, a terceira cidade do país, no século XIX era, claramente, uma cidade com alguma pujança também. E é o epicentro destas histórias? É, é mais ou menos, embora também circulem um bocadinho pelo país inteiro e até fora do país, mas é Braga o epicentro deste livro, sim. São várias histórias, então, que estão aqui incluídas. Alguma história, em particular, que gostasses de referir? Uma exemplificativa do livro, alguma história que gostasses de contar, partindo do princípio, claro, que não deves querer contar muito das histórias, porque elas são contadas de forma definitiva aqui pelo teu pai. Sim, antes do mais, eu não lhes gostava de contar, porque não tenho a capacidade dele para lhes contar, o que é muito diferente. Mas, quando houve a Revolta da Maria da Fonte, uma revolta altamente conservadora em Portugal, que implicava também um certo regresso aos valores do D. Miguel, após a Guerra Civil, há um personagem fantástico em Braga, nos arredores de Braga, que é o Padre Casemiro, que potencializa toda esta revolta contra o Poder Central de Lisboa. E o tipo consegue, com alguns camponeses, cercar Braga. Cercar Braga, e as coisas ficam muito complicadas, e então faz-se um governo, uma espécie de governo civil, com as individualidades da cidade, e um desses, o líder desse governo civil, era o bisavô do meu pai, o meu trisavô, e no meio da confusão toda, nasce a filha, no meio da revolução nasce a filha, que é esta senhora a peça central do livro. Qual é que é o feedback que tens recebido, agora que ele está nas livrarias, e mais gente o pode ler, qual é que é o feedback que tens recebido, principalmente dos mais jovens, do público mais jovem, já tens um ou outro feedback, da forma como este livro pode ser recebido por eles? Sim, tenho recebido um feedback muito positivo, de toda a gente, com os jovens, era aquilo que eu relativamente esperava, tenho alguma dificuldade em compreender algumas coisas, e daí a minha necessidade de fazer notas finais, interpretativas do texto... Tem também uma introdução, não é? Este livro tem uma introdução tua, e notas... Sim, tem uma introdução explicativa, o porquê do livro, e as notas, justamente para pessoas como as minhas filhas, ou pessoas um pouco mais jovens, desconhecedoras de grande parte da história de Portugal, possam compreender um bocadinho melhor o enredo em que a história se passa, porque, de facto, o meu pai escrevia com alguma desenvoltura, mas, aqui e acolá, pode ser difícil, se as pessoas não tiveram um certo background, para compreender a situação que ele está a descrever, e daí eu senti a necessidade de fazer essas notas explicativas. E tem também o prefácio do António Lobo Antunes? Tenho, tenho um grande prefácio do António Lobo Antunes, um prefácio muito bonito, em que ele diz... Muito elogioso, devo dizer, não é fácil sacar elogios do António Lobo Antunes? É verdade, é verdade. O António fez, de facto, um prefácio muito, muito simpático, ele gostou muito do livro, gostou muito do livro, porque senão não teria feito este prefácio, e o prefácio que ele faz resume-se a algo que ele escreve em maiúsculas, que é, leiam isto, porque eu gostei muito deste livro, etc. O prefácio do António define também o que é que é o livro, é um bocado a história de uma família, mas é um bocado a história de todos nós, porque abrange todo o nosso passado e toda a nossa forma de ser e de estar. Como é que tu, enquanto leitor também deste livro, te situas entre essas duas características dele? O facto de ser um pouco a história do nosso país, a história de todos nós, mas também ser a história da tua família. Como é que tu equilibras isso, enquanto leitor, até porque podes ter uma ligação emocional com algumas destas histórias? É evidente, e para mim, quer dizer, sinto sempre um enorme orgulho ver as histórias relatadas, mas isto não é uma história de heroísmo da família, nem de grandes personagens, quer dizer, também os há, também existem dentro deste livro, mas é uma história abrangente, quer dizer, também se conta as histórias mais negativas da família, aquelas histórias que no século XIX se contavam à lareira, e lembram-se do nosso avô que fez isto e fez mais não sei o quê, pronto, aqui está contada e descrita pelo meu pai, mas depois acrescentando-a e localizando-a no tempo e nos acontecimentos precisos que fizeram com que essas histórias se desenrolassem. Qual é que era a relação do teu pai com este livro? Ele ficou satisfeito com aquilo que escreveu? Pois, não sei muito bem, porque o meu pai morreu antes de o rever. O meu pai escrevia um bocado, e aí somos mais ou menos parecidos, de uma forma impulsiva, isto é, escrevia e ficava lá. E ele nunca foi rever o livro. Aliás, fui eu que tive que rever o livro, mas eu acho... O meu pai era uma pessoa muito modesta em termos do seu próprio trabalho. Ele nunca iria adjetivar este livro, mas eu acho que lhe deu imenso prazer de o fazer. Isso parece-me evidente. O facto de ser, de uma mulher estar no centro deste livro, tem um significado especial? Sim, eu acho que é uma enorme carta de amor do meu pai para esta sua avó. Percebe-se que o meu pai adorava esta mulher. É o fim de um apogeu de uma família que eu praticamente já conheci só os restos e que o meu pai presenciou ainda muito. E percebe-se que é uma enorme carta de amor do meu pai a esta sua avó. E numa altura em que as mulheres não tinham tantas liberdades e um grau de emancipação tão grande, como é que descreves esta tua avó também? Sim e não em relação à liberdade das mulheres. Nós, quer dizer, é muito difícil equiparar mentalidades de hoje para o princípio do século XX, para os meados do século XIX. Quer dizer, essas comparações não se devem fazer. Mas o que eu acho é que, na realidade, sim, obviamente que as mulheres tinham menos liberdades, comparando com as que têm hoje, mas também, e em particular no Minho, a mulher é um elemento fundamental na sociedade. Quer dizer, a Maria da Fonte não é o Mário da Fonte. É uma mulher. As mulheres sempre tiveram um enorme poder. Se calhar manifestavam-no e tinham esse poder de uma forma diferente do que têm hoje. mas que tinham esse poder, tinham. E esta mulher tinha muito poder. De que forma é que ela mostrava esse poder? Se calhar não mostrando. É, é, é isso mesmo. Se calhar não mostrando. Uma das formas mais inteligentes de mostrar poder. Sim, se calhar. Era uma mulher que não gostava, que dizia que as senhoras não riem, sorriem. Dizia frases destas. E, na realidade, ela nunca ria, sorria só, quando estava contente. E gostava de passar uma mensagem de grande senhora. Eu acho que era esse o poder que ela tinha, independentemente do outro poder material que se tem numa casa destas, e com terras, e etc. Mas havia um poder que ela exercia não manifestando esse mesmo poder. E a escrita do teu pai também é um poder que não se... O poder e a força da escrita do teu pai também não se percebe. Também está muito no facto de ela não ser evidente logo. Ou melhor, deixa-me reformular a pergunta. A força da escrita do teu pai não tem a ver com artifícios e com fogo de artifício, mas é uma coisa mais sutil e daí também ser mais forte? Sim. Eu acho que é mais elegante, se podemos utilizar o termo. De facto, aquelas coisas... A forma de dizer é muito importante, não é? A forma como nós dizemos... Eu gosto de ti, ou eu amo-te, ou não gosto de ti, ou tu não prestas. Quer dizer, a forma de dizer estas coisas que são fortes, não é? Estas emoções têm que se dizer com alguma elegância, porque senão perde-se a elegância toda de estar na vida. E pronto, e nisso, uma vez mais, peço desculpa pela imodéstia, mas há uma elegância enorme na escrita do meu pai. Quer dizer, uma coisa que eu... Faz parte de uma geração que escrevia de uma forma que já não se escreve hoje, quase. A geração anterior, a geração do teu pai, escrevia de facto melhor, não? Se olharmos os jornalistas, os escritores, tinham cuidado com a linguagem que não existe hoje? Não, e se cuidar com a linguagem, tinham. Tinham um cuidado com a linguagem que de facto não existe hoje. Mas quer dizer, eu também não sou defensor de que antes é que se faziam bem as coisas. Há muitas pessoas hoje em dia a escrever muito bem. Há, claramente. Só que, nesta altura, esta geração, a geração de pessoas do meu pai, escreviam de uma forma diferente. Isso é claro. É claro. Não era melhor nem pior, era diferente. Eu gosto muito. Falámos sobre este A Morte da Avó, um livro de Robi Amorim, Amorim, uma edição da Guerra e Paz, com notas e introdução do filho, que foi o meu convidado, o Nuno Robi Amorim, e também o prefácio de António Lobantunes, do qual destacamos a frase Leiam Isto, eu acho que é o mais importante. Nuno, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa? Não, muito obrigado pelo convite, foi muito simpático. Espero que as pessoas gostem tanto do livro como eu. Muito bem. Fica aí, então, também como sugestão do programa, A Morte da Avó, de Robi Amorim, edição Guerra e Paz.